Um filhote de jaguatirica foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Vale do Aço. De acordo com os militares, esse filhote foi encontrado em uma área de plantação de eucalipto. Nossa Deus! Deixa eu chamar a Gisele. Fala filhote, parece um gatinho. Ai que bonitinho! Mas quando cresce, Deus é mais. Eu quero saber onde é que ele foi solto. Viu Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde Nico, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, vou te falar de verdade. Se fosse eu, que eu gosto muito de gato, eu acho que eu tinha pegado esse gato, essa jaguatirica pra mim, esse filhote pra mim, viu? Brincadeiras à parte, olha só. Este filhote de jaguatirica foi encontrado em um local no bairro Betânia, em Timóteo, em um local que tem uma vegetação de eucalipto, né? Uma área de vegetação ali que tem de plantação de eucalipto. E o que que acontece Nico? Esse animal, ele foi encontrado perto de máquinas que estavam trabalhando ali no local. Então, por isso que foi feito o resgate, justamente pra evitar que o filhotinho da jaguatirica fosse atropelado, né? Acontecesse alguma coisa pior com ele. Então, ele acabou sendo resgatado pela equipe do corpo de bombeiros. Olha só que bonitinho, né? Parece um gatinho aí na mão do militar. Então, ele foi resgatado pelos militares do corpo de bombeiros. E acabou sendo levado para o Zipa, aqui em Patinga, que é onde é destinado estes animais silvestres que são encontrados. Aqui, a gente, né? Direto a gente vem aqui dizer que foi encontrado, né? Filhote de jaguatirica, onça, e aqui na BR, né? Enfim, na região aqui do Vale do Aço. Então, todos estes animais que são encontrados são levados para este centro de biodiversidade da UZIPA, porque lá tem os profissionais, os veterinários capacitados para cuidar destes animais. Então, o filhotinho aí da jaguatirica está na UZIPA, aqui em Patinga, sendo bem cuidado, Nilo. Gisele, Gisele, nunca se esqueça que perto de um filhotinho bonitinho, miguxo, tem sempre uma mãe. Feroz, porque perdeu o filhote, não brinca com isso, não. Agora, a semelhança de um gato para um filhote de jaguatirica, é um filhote de gato do mato, eles são tudo iguais quando são pequenos, né? Eu, se passar e encontrar, eu ponho meu celular lá como GPS, vou correr no telefone público, aviso o bombeiro, falo, ó, eu deixei meu celular lá como GPS, é esse número aqui, pega lá, depois eu volto lá para buscar meu telefone. Você está doido? Eu corro desse bicho filhote. Ô, Gisele, sei que você não vai voltar hoje mais, e hoje é sexta-feira, ontem eu despedi de um amigo que ele teve até aqui pessoalmente, viu, Gisele? O Jackson veio trazer uma caixa de bumbum para mim, é, só não me entregou a caixa, mas tudo bem. Chama para mim o Rodney Ferreira aí, até que enfim, até que enfim, as férias do Rodney. O povo quer conhecer o Rodney Ferreira, o povo quer saber quem é esse homem que eu perguntei por ele quase 60 dias. Quantos dias ele ficou de férias? Olha lá, ele lá, Rodney Ferreira, olha que homem bonito. Ele estava na lua de mel, olha como é que a pele dele está, até mais corada lá, ó. Você vê que o cara volta diferente, olha lá. Rodney, olha Gisele, foram quantos dias? 50? Ele está dizendo aqui, Rodney, que você está com a pele viçosa, bonita, porque você ficou de férias, e também lua de mel. Aí ele está te perguntando como que foi suas férias. Miami faz bem para a gente. Miami de coronel fabriciano. Sensacional! Que sensacional! Miami! Você ficou quantos dias de férias, Rodney? 30 dias, 30 dias. Ô, Rodney, mas fala para ele, Gisele, que eu morri de saudade dele, por isso que eu achei que passou de 30 dias, entendeu? É, ele disse que ficou todos os dias perguntando por você, que praticamente isso é verdade. Todo dia ele falava, que dia que o Rodney volta, que dia que o Rodney volta. E sentiu muita sua falta aqui, mas o Jackson, né, o Nico, ele fez um excelente trabalho aqui, vai deixar saudade aqui para a equipe, né? Mas é que o Rodney está de volta. Ele está de volta, já que ele estava em Miami, traduz para ele aí, Gisele. Lá em Miami, é... Fala pra ele aí, e fica que eu, fala a mensagem, eu falo tudo em inglês, o rapaz estava lá em Miami, rapaz. The book is on the table pra você. Não é, Jairão? God bless you very much. Aí sim, you is the best man. Ah, garoto. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Está gastando no inglês, Nico? Hã? Fala, Gisele. Você está gastando no inglês? Estou gastando, gastei tudo, só tinha centavos. Obrigado, Gisele. Rodney, Rodney, diga ali, ele está sem escuta. O que ele está falando? Ele não escuta o que eu falo, né?